Se tem algo que você pode fazer agora, no lugar onde você está, e pode mudar completamente a sua vida de agora em diante, é parar de pressupor, é parar de julgar antecipadamente as pessoas e as situações. Se você começar a ouvir, se você começar a perguntar, você obterá respostas, e se ouvir com o coração, com bastante atenção, você conseguirá compreender mais do outro. A maior parte das confusões, dos desentendimentos, acontece justamente por isso, por não conseguimos ouvir o outro. Então, a minha dica de hoje é muito simples, e você pode começar agora e perceber as transformações de sua vida. Eu sou Débora Martins, um forte abraço!